Salve, salve galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra você Você que não é inscrito, já vai clicando aí embaixo, inscreva-se, tá em vermelho, você clica Vai aparecer o sininho de notificações, você ativa o sininho de notificações Pra quando Giovano Pipas fizer um vídeo, você ser notificado Vamos lá galera, dê aquela força, já deixa o dedinho no like, beleza? Quantos mais likes, melhor, mais você vai ser notificado Porque o Youtube está mandando notificações para quem está deixando bastante like Beleza galera? Vamos mais um vídeo aí Ah, e vocês devem estar perguntando aí, o que que é isso aqui, certo? Vou explicar rapidinho aqui pra vocês antes do vídeo O vídeo galera, ó, no final do vídeo vai ter o salve, certo? Vai ter o salve no final do vídeo E o vídeo hoje é top, mano, o vídeo hoje é top Eu fiz uma máquina, mano Já, já eu mostro pra vocês, beleza? Eu fiz uma máquina de madeira, mano, pra enrolar linha nos carretéis Você que é vendedor, você que compra palha pra poder fazer suas... Vender a palha fracionada no carretel de 100, 200, 500 e 1000 jardas Eu fiz uma maquininha de madeira pra você poder fazer aí e trabalhar com ela, beleza? E isso aqui galera, é rapidinho, isso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo O canal do meu amigo Léo São Motovlog, beleza? Dia 2, dia 2 de março Ele vai sortear no canal dele Essa carretilha, beleza? Ele vai sortear essa carretilha Uma linha de 500 jardas e uma linha de 200 jardas preparada Ele é daqui de Ituiutaba, Minas Gerais também, beleza? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do canal que você tem que participar, beleza? Você vai ter que ser inscrito no canal do Léo São Motovlog, beleza? Pra poder participar do sorteio O sorteio vai ser feito no canal do Léo São Motovlog, prestem atenção Não é no canal Giovano Pipas, é no canal Léo São Motovlog, beleza galera? Então, fiquem aí com o vídeo Eu fiz a maquininha top pra vocês aí Espero que vocês gostem, que vocês curtam E salve no final do vídeo, beleza galera? Vamos para o vídeo Galera, beleza? Aí ó, vocês estão perguntando mais ou menos o que é isso aqui, certo? Esses carretéis aqui e tal Tem muita gente que vende, compra a palha Entendeu? Palha de 6 mil, palha de 12 mil Pra fracionar e vender O que acontece? Depende das máquinas, a máquina tá caro pra fazer Tá pra comprar, certo? Então, vou ensinar aqui passo a passo Como é que faz uma máquina de enrolar a linha no carretel Você vai enrolar carretel de 100 Você vai enrolar carretel de 200 500 E mil Jardas Tá? Beleza? Você vai enrolar o carretel nessas Vai enrolar a linha nesses três Tamanhos de carretéis Tá? 100 200 500 E mil Beleza? Aí do que que vamos precisar pra fazer a nossa máquina? Nós vamos precisar Dois pedaços de madeira De um caibro mais ou menos De 50 centímetros Dois E dois Mais grosso um pouquinho De 40 centímetros Certo? Vamos precisar também Aqui eu arrumei Aqui é um taco de sinuca Certo? Você tem que arrumar uma madeira que passe Que o carro É Encaixa o carretel Aqui vai dar pra enrolar três Mais ou menos Nesse aqui, ó Dá pra enrolar três carretéis de uma vez Três não Acho que é dois Vai dar pra enrolar dois de uma vez Uma poliazinha de Você encontra nessa no ferro velho Uma poliazinha de plástico Ou de coisa Você parafusa ela aqui, ó No cabo Um mancal Um mancal Que você vai achar também Na Você acha ele também No ferro velho É um mancal Certo? Esse motorzinho, galera É motorzinho de máquina de costura Beleza? Você arruma ele numa Como é que se diz? É Mercado livre vende Ou se tiver uma loja que arruma Máquina de costura também tem Certo? Ele vai vir assim, ó Vem ele assim e o pedalzinho O pedalzinho tá guardado lá Quando eu montar a máquina aqui Nós vamos fazer funcionar Um parafuso Duas porcas Três ruelas E dois parafusos Para prender o mancal Porca Duas porcas E duas ruelas Cada parafuso Aqui é para prender a linha Certo? Essa pecinha que você compra No loja de material Aqui é borracha Parafuso Aqui não tem muito segredo não Vai travar ela aqui, ó E parafusar Certo? Então nós vamos Fazer Vamos Montar um pouco da máquina Talvez vou estar pausando o vídeo Porque pode ser que eu atenda freguês ali E fica difícil de estar fazendo o vídeo direto Beleza? Vou dar uma pausada aqui E já volto Vamos montar a estrutura da nossa máquina Beleza? Aqui, ó Colocou as madeiras Vamos pregar essa daqui Tudo bem rústico Beleza? Mas bem funcional Vamos fazer ela pregar Vamos pregar ela aqui, né? O problema vai ser pregar ela aqui E nós dá conta Nós damos conta Vamos pregar aqui Pregamos aqui Beleza? Assim que estiver montada A nossa estrutura Eu já volto Beleza? Vou dar uma pausada no vídeo Então galera Estamos acabando aqui de Travar aqui a nossa Nossa armação aqui da máquina Vai ficar nesse modelo aqui, ó Beleza? Aí, ó Para vocês verem Certo? Nós vamos usar esse lado aqui, ó Beleza? Da máquina para Travar o mancal Deixa eu ver Vou mancal aqui Olha aqui Então nós vamos Marcar aqui para furar Se tivesse comprado aqui tinha saído mais barato, aí galera ó, vou montar vamos pegar a furadeira, certo furar aqui ó e vamos travar com esses dois parafusos aqui ó o mancal beleza, assim que eu furar aqui, eu já volto aqui, beleza, deixa eu dar um pausa, aí galera nós marcamos aqui ó tá, e vamos furar vamos testar os parafusos aqui ver se ele passa prender o mancal aqui agora vamos prender o nosso mancal na nossa máquina aqui quase quase no biquinho do corvo vamos prender aqui ó maquininha feita de madeira você vai pagar caro uma máquina aí de repente sendo que você vai poder enrolar seu carretel de 100, de 200, de 300 certo vamos dar uma apertadinha deixa eu pegar a chave ali por favor pega aí, tá fechado aí meu filho eu vou abrir galera acabar de montar nossa máquina nossa máquina aqui pra vocês verem que não tem muito segredo não galera não tem muito não tem muito segredo certo gente que tá começando agora a gente tem que não é quer dizer que a gente é mão de vaca não mas a gente tem que saber montar tá é tudo feito com prego tá pregado é com prego certo vamos montar o mancal colocou aqui ó aqui ó cabo de sinuca certo taco de sinuca uma poliazinha de tanquinho que eu falei que muitas no ferro velho ou em casa de máquinas usadas você vai achar você vai pôr vamos travar aqui vamos travar aqui nossa máquina tá quase pronta galera quase pronta acabar aqui nós nós vamos testar ela galera certo agora que nós vamos testar ela agora nós vamos colocar o nosso motor vamos medir mais ou menos aqui só pra medir a distância aonde que vai ficar o motor tá vou só marcar aqui galera deixa eu pegar uma caneta aqui vou marcar aqui mais ou menos onde é que eu vou fixar o motor vamos furar aqui pra a gente fixar o nosso motor galera desculpem o barulho aí galera aí ó fizemos o furo vamos ver aqui se passa aqui tranquila tranquilidade agora desmontar o nosso motor galera aqui ó tudo simples tudo material aí que você pode arrumar fácil e simples só acertar aqui deixa eu pegar duas aqui só só Vou prender ela aqui Pra não rodar Vamos travar aqui, galera Pra não rodar Vamos continuar apertando Passo a passo Vamos colocar A nossa borrachinha Certo Aqui, ó Você sempre Deixa ele pra dar Ele vai dar Uma esticadinha Deixa ele aqui Sempre uma Uma pequena folga Tá? Deixa eu pôr aqui Aí, ó Beleza? Agora eu vou pegar Vou dar um pause aqui Vou pegar o Pedalzinho ali Pra gente pôr ela pra rodar Beleza? Só dar uma pausada aqui, galera E então, galera Não tá me mostrando aqui Mas O certo é mostrar A máquina em funcionamento Certo? Aqui é o pedalzinho, tá? Que vem junto com o motorzinho Que você compra Ele vem esse pedalzinho Certo? Então vamos Colocar ele aqui, ó Vamos ligar ele aqui, hein Pra vocês verem que A maquininha É simples E funcional, mano Você que compra Sua palha Pra enrolar a linha Você que compra Pra poder Vender pra molecada aí Pra vender pra galera Vem lá Ó Ó Tá? Agora Vou mostrar pra vocês Que Ela enrola, galera Certo? Vamos aqui pra Pra mostrar Que funciona Certo? Aqui, ó Eu vou enrolar os carretel De 100, tá? 2 Ela mais ela enrola De 100 200 500 De 1000 Tá? Maquininha boa Maquininha bem funcional Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Tudo de madeira, cara Você viu, ó Pego Parafuso Tudo coisas básicas Que você consegue Consegue arrumar Aí na sua região Na sua loja No seu lugar Aqui, ó Aqui eu fiz pra travar Entendeu? Ó Põe aqui, ó Deixa eu ver aqui Coloca aqui Vamos travar aqui Pra Pra que Ele não corra Entendeu? Deixa eu só Travar aqui, galera Se você arrumar Se você arrumar Outro jeito De travar ele Sem esse Pininho aqui É melhor Mas se não Vai servir Do mesmo jeito Você vai enrolar Seus carretel Certo? Certo? Aqui, ó Deixa eu ver Muito calor, galera Aqui, ó Maquininha de madeira Feita por Giovano Pipas Pra você enrolar Sua Seus carretelzinhos Aí, ó Ó Enrola normal Ó Tá idealzinho De 100 Tá? Pra você ver Aqui Pra você ver Que funciona Então, faça você mesmo Aí, galera Sua própria máquina Certo? Enrolarinho No carretel Muito quietinho Beleza? Aí, ó O carretel Já foi Bora Passar pro segundo Acabar aqui Eu já mostro pra vocês Fica super profissional Bem enroladinho Certo? Pode copiar, galera A ideia aqui É ótima Eu trabalhei Com uma máquina dessa Eu tenho uma máquina nova Que eu comprei, certo? Vocês já viram no vídeo Mas eu faço a ideia Não tem disso comigo, não Tá? E não E deixem bastante like No vídeo aí, galera Vocês que gostou Deixem bastante like Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Jogando Pipas Tá? E é isso aí Eu peço Só a ajuda De vocês aí Beleza? Não tem segredo Aqui você enrola Um carretel de mil De quinhentos De duzentos Aqui eu enrolei Só dois de cem Porque aqui É o que eu vendo mais É os de cem Tá? Aí, ó Vou tirar aqui Pra vocês Já já Pra vocês verem Aí, galera Os dois carretelzinhos Enrolados Beleza? Vocês que gostaram Da ideia Pode curtir Compartilhar Pode copiar Certo? Deixa eu só tirar aqui Aí, ó Maquininha super simples Tá? De madeira Pregos Aí, ó Prego No prego Aí a estrutura dela Pronto E você enrola Suas linhas Tranquilo, galera Tranquilo Sem Sem correria Tá? Muito obrigado aí De coração mesmo Curtam Compartilhem De vez em quando A gente vai tendo As ideias aí Mostrando pra vocês Tá? Então Duas madeiras Laterais De 50 Duas aqui De 40 Pronto Fez uma máquina Você vai comprar Esse motorzinho Aqui no mercado livre Ou na sua Onde você acha Aí É barato No ferro velho Você acha o mancal Você vai num boteco Aí Num varzinho Aí E acha Um tapa de sinuca Fechou, mano Vai na Onde vende tanquinho Compra essa poliazinha De plástico Que é plástico Tá? E pronto galera Você Você não gasta 150 conto Numa máquina Numa dessa Madeira você acha aí Madeira de graça Prego Tá? Obrigado galera Grande abraço Curtam Curtam Compartilhem Desculpa aí Suado Curtam Compartilhem Se inscreva no canal Geovano Pipas Deixem o like E tamo junto galera Rumo aos 15 mil inscritos Ah, no final do vídeo Tem um salve Não desliguem Curtam Compartilhem É nóis galera Tamo junto Voltei galera Aí ó O salve aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Vocês podem fazer a maquininha Que dá certo Beleza É simples Rápida Prática Beleza Pra você que gosta de enrolar Suas linhas aí Nos carretelzinhos Vai ficar show de bola Então vamos aí para O salve mano Luizinho do Relo Cristiane Freire Martins Geraldo Relo Gil Pipas Beto Maranhão Chavoso Pipas Breno YT Pedrinho Pedrinho MNR Maurão Pipas e Festivais Nezinho Pipas Rio Clériclis Rafael Ítalo Santos Jonatas Vitor Lourdes Santos Davi Estremer BR Vitor Pereira Breno Silva De Recife Um grande abraço Para os pipeiros aí De Recife Game Master Danilo Louco Leandro Xavier 2018 Zóio Pipas Um abraço Mano Dinho Pipas Rio de Janeiro Um abraço Para vocês aí Então galera Deixem um like Curtam Compartilham Divulguem o canal Geovano Pipa Para a gente poder chegar Aos 15 mil inscritos Para me fazer o sorteio Da carretilha de 16 polegadas Tamo junto galera Um abraço Até o próximo vídeo